A culpa não foi sua, os caminhos não são tão simples, mas eu vou sair de viagem em pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar, a distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar O minuto é muito bom pra poder falar, a distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A vida continua, os caminhos não são tão simples, temos que seguir Viagem em pensamento Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar, a distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar O que eu sinto por você não vai passar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito bom pra poder falar, a distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar E no final, eu sinto por você não vai passar No meu coração, aonde quer te usar Sempre levarei o teu sorriso em meu olhar Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar No final, eu sei que vai voltar